Olá amigo internauta, vocês que nos acompanham diariamente pela nossa TV web Hoje, com a grata satisfação, está aqui com o nosso companheiro Arnaldo Farinhas Ele que faz realmente esse São João maravilhoso em toda a região aqui do Recôncavo Todos os anos aqui participando, São Felipe, São Domestres Essa região já é cotidiana a participação do nosso amigo Arnaldo Farinhas Ele fala do novo projeto, como foi a participação dele em 2016 também em nossa região Bom dia Arnaldo Bom dia amigo Bom dia São Felipe, bom dia toda a região É um prazer enorme estar aqui com essa equipe maravilhosa da TV web E o meu amigo repórter, hoje repórter JTC repórter hoje É, JTC repórter E São Felipe é aquela coisa, eu já tenho como berço de Arnaldo Farinhas O pessoal aqui tem um carinho muito grande por mim E a recíproca é verdadeira também, carrega no coração, no peito esse povo maravilhoso de São Felipe da Bahia Onde gosto de um conceito muito grande E para mim é muito bom poder vir, poder estar na Bahia, poder sempre estar nas grades dos projetos juninos do estado da Bahia E principalmente em São Felipe Nós tínhamos já discutido há algum tempo Arnaldo Arnaldo, em relação a esse ano, né? Ali do início do São João Sobre a questão da dificuldade econômica que o país vem enfrentando Não sei se o... para o Sporrozeiro também chegou a atingir Como é que foi a demanda? Realmente teve dificuldade aí para se encaixar no São João desse ano Arnaldo? Bom, esse ano realmente houve alguma dificuldade sim Com relação à agenda de shows e tal Eu inclusive falei na minha volta no meu vetor do Providão do Norte Aos meus amigos do gênero Que me perguntaram como foi o São João E eu relatei dessa dificuldade aqui na Bahia Onde tem um know-how muito grande Todo ano sempre consigo trabalhar muito bem Mas esse ano não foi um dos melhores anos Também não foi o pior Mas poderia ter sido o melhor Com relação à dificuldade, houve a dificuldade sim E alguns dos meus amigos do gênero que disser Que foi excelente, que trabalharam, maravilhoso Não foi Não foi para ninguém Nem para nós artistas Nem para os empresários Os promotores de eventos Foi uma coisa assim meio que pegou mesmo Como é que fica agora o projeto de Arnaldo Farinhas Pós São João? Passou o período junino agora Qual é o destino de Arnaldo Farinhas? Esse ano, como é ano político Esse ano eu saio do São João Passo agora esse mês de agosto Julho, agosto Parte do Pernambuco Uma pequena parte do Pernambuco E setembro, mês de setembro Já estou todo fechado Com uma cidade interiorana do estado do Ceará Chamada Jucás Onde passo lá Todo o mês de setembro Disponível para a campanha política Como é que é a questão do estilo forró? Aqui na Bahia a gente tem muito essa questão da tradição Do período junino e tal Aquela coisa se intensifica Na demais regiões do Nordeste Essa coisa permanece durante todo o ano Como é que funciona essa questão do estilo forró em si? De certa forma sim Eu estou sempre batendo nessa técnica O nosso forró autêntico A nossa autenticidade está voltando com muita garra Porque hoje você já vê com menos frequência Você já escuta com menos frequência hoje A reunião de forró Essas bandas que introduziram Essas bandas elétricas que se dizem forrozeiras A gente já está ouvindo com menor frequência E a gente está batendo muito na tecla Porque foi muito bom Inclusive essa novela que está acontecendo aí Mostrou aquela realidade no Nordeste Essa aí deu uma força Deu uma guinada Deu ênfase muito grande E eu digo que o nosso forró atracional Está voltando com mais força agora Com certeza você tem batido aqui Inclusive na rádio Sempre toca esses assuntos Da valorização Da cultura nordestina Qualquer segmento Eu fiz aqui o nordestino Sempre desvalorizado Pelo menos agora O velho Chico valorizou um pouquinho Alguma parte cultural Da nossa raiz Tradicionada aqui do Nordeste E eu estou fazendo uma música agora Para gravar no próprio CD Que é chamado Velho Chico Que maravilha também Estamos aqui também com um amigo Amigo do Nacional do Farinhas O Pôr Roseiro também O Pôr Roseiro Mequinha do Acordeon Mequinha do Acordeon Ele que Natural de Feliz Santana Segundo me falaram aqui Nesse período A coisa se intensifica Como é que foi aí O seu trabalho Esse ano 2016 A Arnaldo falou Que teve certa dificuldade financeira Em vista de sacrifício econômica E para o Nequinha Como é que foi A coisa realmente Foi suave Foi tranquila Fez muito show Esse período de junho Eu reafirmo tudo O que o Arnaldo Farias falou Porque a coisa não foi boa Para ninguém Mas também não foi Aquelas piores Não foi daquelas piores Foi um trabalho Assim Mais fraco Mas também teve o trabalho Não foi aquele trabalho Que nós fazíamos Mas também teve o trabalho Não deixou de ter E cada vez mais O forró está Quem pensou que o forró morreu Se enganou Porque o forró está ficando mais forte Até no sul do país No Rio de Janeiro Que eu estou por lá Sempre São Paulo Belo Horizonte Santa Catarina Santa Catarina O pessoal lá Gosta muito de forró Só vê mais gringos Gente de pele branca Dançando E todo mundo E todo mundo Em Santa Catarina Então o forró está bom No Paraná também E aqui na Bahia Não pode deixar de ser Porque os baianos Abraçam tudo Aqui é com instrumento de ritmo É instrumento Eles abraçam tudo Todo tipo de música Não escolhe Categoria de música E o forró está aí Na alta Está subindo aos poucos Está aí Graças a Deus E nós não podemos deixar Essa peteca cair Porque é uma coisa É original do nosso Nordeste Nosso Nordeste Tem que ter a coisa O forró Que é uma coisa pop Todo mundo gosta Todo mundo dança Qual o referencial E artístico de Nequinha Você quer o que você tem Como referência Como referência Mastruz Luiz Gonzaga Trio Nordestino Jaco do Pandeiro Marinês Marinês E muitos outros Nós escolhemos O melhor dos melhores Você entendeu Nós escolhemos O melhor dos melhores Tem a cantora aí Minha cantora aí A Anika Está aqui também conosco É o Bahamalho Aí no palco Que trata muito A gente está com a gente Também ajudando Trabalhando junto E para ver o que vai acontecer Qual o projeto De Nequinha Agora após São João Como perguntei Para o Arnaldo Arnaldo diz que vai estar Pelo Nordeste A guarda a agenda Já comprometida No mês de setembro A agenda está fechada Já E o Nequinha Como é que está Você continua em feira Volta para o sul do país Como é que está Essa articulação Até o final do ano Eu estou aqui na Bahia Até o final do ano Mais ou menos por aí Estou no final da Bahia E quando aqui Fica fraco Eu vou para São Paulo E meu projeto Eu estou com um CD Para fazer Um novo disco Para fazer aí Entendeu? Já estou escolhendo O repertório Novo disco Se Deus quiser Até o final do ano Deve estar pronto O novo disco aí Se Deus quiser A sua música A sua música de trabalho Já está pronta Como é que está Essa questão Ainda está Uma questão Estou em dúvida Estou escolhendo Entre umas três Estou escolhendo Algumas músicas Inéditas também Algumas músicas De regravação Estou escolhendo As composições São de autoria De vocês mesmos Tem algumas minhas Tem outras De Arnaldo Farias Tem outras De outros cantores De outros artistas Então estou escolhendo Estou vendo o melhor Para dar para o público Que merece Com certeza Aqui Arnaldo Como é que surgiu Essa ligação Entre o Arnaldo Farias O Nequinha Há quanto tempo Já enrola essa amizade Essa amizade Mas essa amizade Tem um longo tempo Tem uma ótima história O Nequinha Eu tive oportunidade De conhecê-lo aqui Acho que Em 96 Em 96 Em 96 Aonde Nos encontramos aqui Em Feu de Santana E eu Adquiri uma sanfona Na mão dele Uma sanfona muito boa E daí Fizemos essa amizade Mas ele Ele se afastou E nós passamos Muitos anos Sem nos vermos E depois Ele me redescobriu Através de telefone Através da internet Que hoje é uma coisa Uma facilidade muito grande E nos reencontrando De novo E eu acabei Inclusive Nesse sambão agora Comprando outra sanfona Outro instrumento A ele Estou muito feliz Com o instrumento Que adquiri na mão dele E é uma amizade Que eu cultivo Que eu primo Preserva É um cara muito bom Que bom né A gente fica aí Feliz em te ver Esse relacionamento Dentro do mundo artístico Tem aquela vaidade Pessoal Se acaba se distanciando Não quer realmente Unir força A gente sempre Debaixa aqui Os artistas Tem que realmente Estar unidos Em prol das causas Então hoje A gente vê Muita distorção No mundo artístico Mas pensa numa classezinha Desunida É o tal do músico É horrível Tem um músico aqui Rapaz Que ele Sabe Ele quer apagar Sua estrela Para fazer a dele brilhar Tem cara que gasta Aqui dois mil reais Para você não ganhar Docento É desse jeito Infelizmente é assim É complicada a situação É A classe é meio E o Arnaldo Além do forró Nas suas representações Você tem Aquela questão De ele estar apresentando Outros ritmos também Ou é só Exclusivamente forró Arnaldo Ah rapaz Eu sempre costumo dizer A resposta dessa pergunta Eu sempre costumo dizer Que o forró Eu toco Por uma questão De sobrevivência financeira Porque o forró Me dá muito mais Know-how financeiro Mas Eu tenho um outro lado Artístico Que é o lado romântico O violão Eu costumo dizer Que o Sanfone não toco não Olha só o violão Eu estou aprendendo Como é que Mas o Sanfone não toco não Agora o violão Ah meu amigo Eu faço um show De brega De sertaneiro E eu tenho uma facilidade Não sei Eu tenho uma facilidade Muito grande De assimilar vozes Eu faço um show Aqui na Por exemplo Eu fiz um show Na AABB Lá de Natal Viva Norte Tipo romântico Tipo A gente chama brega E você perde uma música De vamos dizer De Zarribeiro Você vai ouvir Zarribeiro Arnaldo Faris cantando Com a voz de Zarribeiro De Zarribeiro Você vai pedir uma música De Altemar Dutra Você vai ouvir Arnaldo Faris cantando Com a voz de Altemar Agnaldo Temonte E assim sucessivamente E o lado é o Maurício também De Arnaldo Que ele também é o Maurício A gente faz gesso e poeta na hora O cara faz tudo na música É um músico completo As pessoas têm a identificação Do Arnaldo Como forrozeiro Aquela questão Então muitas vezes As pessoas querem fazer um show Com esse outro estilo Ele não tem essa visão Como o Arnaldo passou aqui Principalmente aqui na Bahia As pessoas querem trazer Como você falou O Atemar Outros cantores aí O Zarribeiro e tal Uma apresentação Porque tem um público Que realmente gosta De esse estilo sertaneio Aí o que acontece Não sabe que o Arnaldo Tem esse estilo também Gosta de trabalhar Nesse estilo musical Gosto Inclusive eu já conversei Com o nosso amigo Jaume Sobre esse assunto E quero deixar na mão dele Na mão de vocês Aqui da TV Web Inclusive você Grande repórter JTC E já falei Com o nosso amigo Jaume Sobre esse Outro lado De Arnaldo Farias E quero deixar Com vocês aqui Uma possível mostra Um vídeo Uma coisa Tipo esse Que eu fiz lá Na ABB Que acabei de citar agora Onde eu mostro Diversas 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 músicas Diversas Músicas Com Uma diversidade De voz Muito boa É importante A gente fica feliz Em ver Os músicos Sempre se atualizando E você Além de Forrozeiro Repentista Também aí na parte Voz e violão Também fazendo E Conceição do Almeida Está muito empolgada Para fazer Um evento desse Tipo assim Uma festa Para casais Um monte de Amém. Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com esta dor, me bater Bater de amor, me mata o suprir Bater de amor, me mata o suprir A Ceresta, o homem que é o mexicano. Tem muito seresteiro, que na Bahia o pessoal gosta muito, aquela questão do barzinho, aquela questão do evento e tal. Então a Ceresta, se tiver interesse, pode estar contactando também o Arnaldo Farinha para estar fazendo essa apresentação nesse estilo musical. Inclusive aqui no Réveillon passado, é Candidé. Ele toca forró, ele toca... Tudo que era ritmo que você pensava, ele chegou lá e fez a apresentação aí no Réveillon, foi um show muito bonito. E a gente fica feliz também, vê essa diversidade por parte do Arnaldo Farinhas, que aqui em São Filipe tem um público exclusivo, pessoalmente gosta. No São João desse ano realmente, fechou com chave de ouro o São João. Pessoalmente veio para a praça, aplaudiu aí de pé. E nas redes sociais a gente acompanha os comentários das pessoas em relação ao artista Arnaldo Farinhas. Pois é, isso é muito bom para mim, é muito gratificante. Inclusive nós estávamos esses dias aí conversando a respeito do show de Arnaldo Farinha no São João em São Filipe, que aconteceu uma coisa assim, sabe, uma coisa muito legal. Que na hora que eu subi para cantar, começou a chover. Foi, foi... Mesmo assim o povo não se afastou. Foi o contrário, no lugar do povo se afastava, o povo veio todo com a frente do palco. Todo mundo participou, não se incomodou com a chuva, foi uma coisa assim que me deixou impressionado. É, chegou uma parte do show mesmo, o pessoal estava a chuva caindo, o pessoal lá dançando forró e foi a animação total. Vamos aqui, tem o pessoal que vai fazer aqui uma participação também, fazer uma capelazinha aqui. É, uma capela. Cadê ela? Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar aqui com ela. A Anny, né? Ela que canta com a vocalista do Nequinha. Pode passar aqui para a frente da câmera mesmo? Pode passar aqui, não tem problema não. Sente isso aqui, é... Aqui é... Pronto, vamos aqui, né? Não precisa não. Falar dela, da participação dela junto com o Nequinha. Como é que funciona essa questão dessas apresentações e essa composição junto aí com esse grupo? Olha só, para mim foi um prazer, né? Assim, minha família é de músicos e tal, né? Eu cresci já ouvindo música. Quando, na verdade, de manhã tocava, eu estava na barriga dela, né? Então não tinha como ir para outro lugar. E no decorrer do tempo, dessa jornada musical, eu conheci o Nequinha do Acordeon. Entendeu? Aí ele fez alguns trabalhos com a gente, nos ajudou bastante, nos deu bastante força. Aí depois ele seguiu também tocando com outras pessoas. E depois, de um certo tempo, aí a gente se reencontrou novamente na música. E aí a gente, nós começamos a fazer esse trabalho junto, né? É um novo projeto que a gente está iniciando, né? Eu zerei tudo que eu estava fazendo e ele zerou, acho que algumas partes também, e a gente juntou. Vamos tentar chegar a um denominador comum musical. E dá aquela mistura boa, tipo uma feijoada, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E no final, uma soma de todos esses ingredientes, sai algo bom. O que o Arnaldo hoje representa, né? Para o Nordeste e para vocês também? Olha só, o Arnaldo já tinha escutado falar dele através do Nequinha. E tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Conceição da Almeida. Ainda mais eu fiquei mais, assim, impressionada mesmo. Sábado passado, que eu estava junto com ele ao vê-lo no show. Caramba, é uma melhor representação que eu já pude ver do forró autêntico, realmente. Meu, quando ele canta, vixi, eu olhei assim e falei, Luiz Gonzaga está aqui. Eu falei, cadê ele? Aí eu olhava lá e era o Arnaldo. Nossa, e ele impressionou você, que ele agrada todos os gostos do público que está assistindo o show. Porque não é só o forró que ele canta. Ele canta outras coisas também, né? E isso é muito bom. Isso enriquece bastante a raiz nordestina. Que bom, né? O Arnaldo Farinhas. E para a gente fechar aqui com chave e ouro, né? Vamos ouvir aí um trechinho aqui, Arnaldo Farinhas. Juntamente com o nosso amigo Nequinha. Nequinha não vai dar para a gente pegar aqui no vídeo. Não vai dar para a gente pegar aqui no vídeo, porque é meio complicado, né? Mas fica meio complicado. Mas a gente vai ver o instrumental. Instrumental aqui. Era para a gente montar na estrutura. Aqui, eu vou colocar um pouquinho. A gente vai fazer também. A gente vai pegar um só um trechinho da sanfona aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. A gente vai todo mundo. O estúdio está meio apertadinho, pequenininho. Vamos tentar aqui se aproximar para chegar todo mundo aqui. Eita, que fé. Ficou legal, né? Vamos agora. O que é que vai, Arnaldo? Não sei quem vai, Arnaldo. Tudo sem ensaio, né? É natural. É de improviso. Vamos aí, naturalmente. O que é que vai, Arnaldo? O que é que vai, Arnaldo? E eu entrei, já rezou o lugar, pedindo pra chuva cair sem parar Adeus, será que o Senhor entrou, e eu já por isto só me inspirou Fazer eu cair, dou a chuva que irá Adeus, eu deixei, meu único lugar, mas me deu a minha vida E eu entrei, do cheiro do mar, só me inspirou E eu entrei, será que o Senhor entrou Desculpa, eu me vira toda hora, pra chegar o inferno Desculpa, eu me vim, pra acabar com o inferno Desculpa, eu me vim, no meu Ceará Que maravilha! Um toquezinho feminino, mas finalizar com chave de ouro Essa música é dele, viu? Esse coração não toma jeito, bate forte dentro do meu peito É um coração, seu preconceito, apaixonado e tudo mais de amor querendo o pai É um coração, seu preconceito, apaixonado e tudo mais de amor querendo o pai Diz pra mim, diz pra mim Que eu te quero tanto e você nem aí Que vamos explorar paixão Qual é a razão Mundo mesmo cheio de emoção Que maravilha, hein, meu amigo Garbal? Sequinha, festa aí Vou finalizar aqui, deixar aqui o espaço aberto Pra vocês, deixar seus contatos A programação de vocês também Agora pra segundo período aí do ano Passar aqui com a nossa amiga Nequinha Fica à vontade Então eu agradeço a oportunidade, obrigado Primeiro foi um prazer me conhecer, né Vocês são uma pessoa muito bacana Conhecer isso aqui, ontem eu estou te conhecendo Foi um prazer muito grande te conhecer Conhecer aqui o estúdio de vocês, maravilhoso Uma coisa de coração grande, gostei demais, viu? É o início de tudo, né? É o início, né? Espero que esse início vá muito longe, viu? Com certeza Agora deixa seu contato aí pro pessoal Vou deixar meu contato, quem quiser contratar Quem é do Acordeão e Ana é só ligar 7591-001811 7591-001811 É meu WhatsApp Ou então liga pra 9205-0962 É o WhatsApp da Ana também, viu? Tudo 75, viu? Com certeza é nosso amigo Arnaldo Paris Pois é, hein mestre O papo, isso aí tudo é você Eu também estou muito gratificado por essa apresentação Por essa entrevista aqui com a TV Web E o meu amigo JC, repórter da FM São Felipe E dizer que quem quiser contratar a Ana Farias É só ligar pra nossa Show Já Produções Do meu amigo Jauber Show Já Produções aqui Diretamente da FM São Felipe E aí você vai ter o show de Arnaldo Farias Tanto de forró Como de brega, sertanejo E uma diversidade de muitas pessoas Com certeza Vitalizando aqui com a nossa amiga Anny Vai junto aí com a nossa amiga Nequinha Fazendo esse forró realmente maravilhoso Em primeiro lugar, né? Agradecer a você, o JC Nosso amigo Jauber Pessoal da Show Já também Deixar, né? O meu abraço carinhoso Pra todo mundo que está assistindo E agradecer de coração mesmo Essa oportunidade maravilhosa De estar sempre aqui, né? O meu amigo Arnaldo Farias, né? Ok Tudo bem através dele, né? Digamos que ele tem um pé quente Tá vendo aí? Grande, Arnaldo E assim, né? Vamos finalizando esse nosso bate-papo aqui hoje Na nossa TV Web Agradecendo ao Arnaldo A Nequinha também, a Anny Sempre que estiver aqui em São Felipe Comparência com a São Felipe FM E a nossa redação também Pra gente estar aí divulgando E ver como é que está aí, né? O andamento do trabalho de vocês E deixar um abraço pra toda Bahia Pra todo o pessoal baiano Valeu, galera Valeu, galera Pronto Vem você, meu irmão, brother Valeu Valeu, beleza Sem estar aqui, né? Sem estar aqui Foi tudo de empurro Você, sou um garoto que trata de mim Vamos lá Não vou negar Não vou negar sem você Eu tenho saudades Você traz que me ensinar a mim Não vou negar Não vou negar você 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 Eu tenho saudades Música 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 Música